Ei, não pula esse vídeo não. Eu sou o professor Kennedy Ramos e eu tô passando aqui pra avisar que na outra semana vai rolar uma semana gratuita pro Enem. Vamos ter professoras de Biologia, Química, Física, Matemática pra Física. Vamos ter também a doutora Fabiana Arruda falando sobre regras da aprovação e o youtuber Humberto Mandarino. Tá esperando o quê? Clica no link aqui em cima ou aqui embaixo. E se você quer garantir a sua nota em Ciências da Natureza esse ano, então deixa que a gente explica. Deixa que a gente explica.